Visando reduzir os impactos causados pelas fortes chuvas que atingem o município, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito montou uma força tarefa para auxiliar as equipes da Defesa Civil. A operação envolve a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e o Waze, aplicativo baseado na navegação por GPS, que vão auxiliar na intervenção de ruas, caso seja necessário. Com antecipação do período chuvoso, o monitoramento do cenário meteorológico é acompanhado todos os dias pelas equipes da Defesa Civil. A região ribeirinha da cidade recebe atenção especial de profissionais diariamente. A Defesa Civil fez o mapeamento dos pontos críticos da cidade. A infraestrutura já trabalhou em muitos, justamente para desobstruir, para facilitar, mas ainda temos alguns pontos críticos. E nesse momento nós estamos, então, informando a população por intermédio do Waze. Mossoró é uma das poucas cidades que tem a possibilidade de edição do Waze em tempo real. Então, nós já temos aí uma programação pronto para que a gente possa aplicar no momento oportuno, no momento adequado, naqueles momentos onde estiver chovendo, já os locais de intervenção. Então, por meio do aplicativo Waze, o condutor vai saber onde é que está fechado, as rotas alternativas, como é que está o fluxo, a velocidade média dos veículos. Então, é uma ferramenta de extrema importância, já que muita gente fica, vai, meio que perdido no momento da chuva mais torrencial. E a gente já aproveita também a você, que geralmente só utiliza uma via, que comece também a mentalizar outras vias alternativas. No Waze também vai estar mostrando os pontos críticos da cidade. Então, quando começou a chover, você já procura outras rotas. Desde agora, já aconselhava você já começar a mentalizar, eu só gosto de ir pela João da Escócia. Então, procure mentalizar outras rotas alternativas. No momento de chuva, você procurar essas rotas alternativas. Mas a gente repete, tem o Waze aí, para poder trabalhar por nós, o aplicativo, você dá uma olhadinha e vai na rota alternativa. E também nós temos a central de vídeo monitoramento, onde tem uma presença do agente de trânsito, com câmaras nos principais pontos críticos da cidade. E também a Guarda Municipal vai nos auxiliar nesse sentido, também fazer as barricadas, fazer as intervenções e fazer também a orientação de locais mais adequados para as pessoas poderem estar transitando de forma segura. Na região da Ponte Férrea, nós conseguimos passar de um lado para o outro do rio andando, sem problema nenhum. Então, está muito assoreado, está muito raso. Isso, lógico, ocorre de maneira natural, mas também ocorre por conta da ação humana. Quando joga esgoto, quando joga lixo, aí o rio fica assoreado. Então, nós não sabemos, num eventual período chuvoso muito forte, qual é o comportamento da água naquela área. Então, a Defesa Civil vai estar monitorando diariamente aquela área ribeirinha, para ver o nível do rio e o comportamento da água, principalmente naquela área. A novidade é a utilização do sistema de georreferenciamento e videomonitoramento, tecnologias que passam a ser utilizadas pela Defesa Civil Municipal. Com o uso das ferramentas, as equipes vão trabalhar em conjunto com o trânsito municipal, acompanhando em tempo real os pontos de bloqueio de vias em caso de grande acúmulo de água. O sistema que funciona em conjunto com o Wazer possibilita a concentração de informações, alertando os condutores sobre as intervenções. O aplicativo gera automaticamente rotas alternativas, evitando transtornos. Além disso, caso seja necessário, os agentes de trânsito e a Guarda Municipal montarão pontos de apoio para a organização do fluxo de veículos. A população pode acionar o Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública, através dos números 153 da Guarda Civil Municipal, 156 do Trânsito e 199 da Defesa Civil. A central de atendimento funciona todos os dias da semana. A ligação é gratuita. A ligação é gratuita.